Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de EFC 25 aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os melhores volantes do jogo, tá? Então vai ter volantes baratos e alguns um pouquinho mais caros aí, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like também e de se inscrever no canal. Lembrando que vocês, ativando as notificações, vocês não perdem nenhum vídeo de meta aqui do EFC 25, tá, rapaziada? E lembrando também que quem é membro do canal tem vários benefícios, então seja membro, tá, rapaziada? Bora lá começar o vídeo com o Tonale e Joel, então uma dupla ali do Newcastle, né? Já é um link aí pra vocês de dois caras que são relativamente baratos. O Tonale é um pouquinho mais caro, né? Porque é uma carta, é... né? Só a carta dele em si já é boa, não precisa ter uma evolução ou uma cartinha especial dele. O Tonale já vê uma carta que é acima de praticamente 80 de estatística em tudo. 4 de perna ruim, 3 de drible, isso daí não importa porque ele é volante, mas ele ataca muito bem, né? Ele consegue ajudar você ali ofensivamente. E o Joel, então... Pô, Luiz, o Joel é muito ruim. Calma, rapaziada, o Joel não é ruim. Vocês podem ver aqui do lado, ó, que ele tem esse negocinho de evolução. Tem uma Evo dele que, mano, fica muito absurda. O Joel é muito bugado, ele tem uma defesa muito boa, Ele tem um físico de 89, imagina evoluído, tá? Então a Evo dele compensa demais. Por isso que, às vezes, o valor dele acaba até subindo um pouquinho por causa dessa Evo. E bem tranquilo de linkar, né? Brasileiro, italiano, você pode linkar com o Dog, por exemplo. E tem até mesmo o Bruno Guimarães, que é um bom meio campista aí, tá? Merino, que também é da Premier League, né? Você consegue até jogar junto com eles aí, Mas é uma carta mais ou menos ali, não tem tanto pace assim, Mas o resto é praticamente tudo 80, né? 79, 82, 82, 83, 82 novamente. Então é aquele volantão mesmo. Por mais que ele tenha carta aqui de MC e de MEI, Recomendo que você jogue ele um pouquinho mais defensivamente, tá, rapaziada? Alex Garcia, que tá um pouco ultrapassado, mas mesmo assim, né? Isso aí eu sei que muitas pessoas começaram agora, né? Eu sei que eu, por exemplo, comecei na versão Ultimate, Então já faz mais de uma semana que eu tô jogando aí. E o Alex Garcia é uma carta bem interessante. Ele tem quadro de perna ruim, o passe dele é 87. O drible dele é bom, mesmo que ele tenha 3 de drible. 80 de chute, 80 de pace, 80 de defesa, 85 de físico. Eu acho que ele é mais um segundo volante, né? Aquele cara que... box to box, né? Aquele cara que avança e volta. Mas é uma boa opção, hein? Eu acho que eu não usaria ele como um volantão, aquele cara mais pra trás, tá? Um pouquinho mais ofensivo, diferente do Merino, do Joel, então... Tá? Então, continuando aí, ó. A Bjorg, ela é uma lateral, mas vocês conseguem usar ela como zagueira ou também como MC. Eu usaria ela como volante, porque você tem ali... Olha o pace dela, ótimo pra um volante. Um passe bom. Um drible ok. Mesmo que ela tenha 2 de drible, cara, não importa, mano. Ela é volante mesmo, ela só vai defender 86 de defesa e 81 de físico. Luiz, eu gosto que meu volante seja mais liso. Aí tudo bem. Aí você coloca ela ou pra lateral ou como zagueiro. Acho que como zagueiro vai acabar prejudicando um pouco. Vocês sabem que o zagueiro, às vezes, tem que ser um pouquinho mais alto. Lateral não precisa, mas o zagueiro é importante ter. Eu usaria como MC ou como lateral, tá? Acabei pulando o Kanté aí, mas o Kanté é muito bom, rapaziada. Ele tem 76 de pace, hoje os zagueiros estão correndo mais do que os atacantes com mais de 90 de pace. Tirando speed boost, né? Mas mesmo assim, ele tem interceptação plus, eu acho. Acho que é isso daí que tá a plus ali. É uma carta com uma ótima defesa. O drible dele, é claro que é 2, mas é um cara focado pra defender. Então, o que que importa? O pace, a defesa e o físico. E o Kanté tem isso daí. Muito boa a carta do Kanté. Agora, eu vou mostrar uma cartinha que muitos de vocês podem duvidar. Mas a Uberdorf é muito boa. O Luiz 62 de pace, cara. Ela corre demais. Ela alcança todo mundo ali no meio campo. Ela não é lenta. E ela tem playstyle plus ali de força. Ela é muito forte, muito alta. 89 de físico. Isso é muito alto. 87 de defesa. E ela ainda consegue atacar, viu? Por incrível que pareça, ela ainda consegue atacar. Mas usem ela como volantão. Coloca o volantão lá mesmo. E coloca algum jogador ali pra... Eu gosto de usar o volante. Por exemplo, o Uberdorf. Um cara box to box. Como, por exemplo, o Alex Garcia. E você usar o Musiala. Ai, bati meu cotovelo. E usar o Musiala pra atacar, tá, rapaziada? Enfim. É uma boa carta aí. Pode confiar. Ela corre muito. Mesmo que tenha 62 de pace. Coloquei o Eustáquio. Uma cartinha muito boa aí. Que acabou de sair. Pode receber up também. Se eu não me engano. Mais 81 de pace. 86 de passe. 83 de drible. Uma cartinha 3-3. Então, não se importem com drible. Foque em mais na defesa. 84 de defesa. 84 de físico. Ótima carta dele. Tá um pouquinho difícil de linkar. Um cara do Canadense. Você pode linkar ele, por exemplo, com o Davis. E alguém ali do time do Porto. Então, vocês podem escolher aí. É uma cartinha interessante. Eu usaria ele mais como reserva. A Gaioro. Também é uma caixinha interessante aí. Ela é mais MC, né? Aquela box to box. Mas eu acho ela melhor defensivamente. Ela tem um incansável. Então, vai ser aquele motorzinho ali do time que não vai cansar. Igualzinho o Kanté. Vai correr um monte. Não vai cansar. Você consegue marcar com ela. Que ela tem um físico ok. É um físico melhor do que o Kanté. É 83 de defesa. Além do mais, ela tem o drible e o pace bem interessante ali pra uma volante. Então, é uma carta bem boa. Temos o Kamavinga, que também é uma carta interessante. E o Rubem Neves em forme. Para finalizar esses primeiros jogadores. Continuando a nossa lista aqui, temos o Zakaria. Com 85 de pace, 83 de defesa e 89 de físico. Você que tem um time da Ligue 1, o Zakaria é uma boa opção. Só tome cuidado pra linkar ele ali. O cara que é suíço, joga no Monaco. Às vezes pode ser um pouco difícil. Mas é uma carta bem interessante. O Rice, acho ok. O Rice tem uma cartinha boa aí. Mas eu acho melhor a Oberdorf do que o Rice. Por incrível que pareça. Mas é uma cartinha ali ok. Se você tem no time, pode deixar. Que ele vai jogar muito bem. O Llorente é muito bom. Ele joga como lateral, como volante, como ponta. Joga em qualquer lugar. Ele é praticamente da Gullit Gang ali, né? Acima de 80 e praticamente tudo. Ou quase 80. Ótima carta do Llorente. 4 de perna ruim e 3 de drible. Loftus Tic e Tioran. Os dois aqui, a carta Gold não é tão boa. Loftus Tic até melhor. Só que reparem que eles têm a Evo ali, né rapaziada? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Compensa muito fazer a Evo nesses jogadores. Eu tenho o Tioran, o Padre. Eu uso no meu time titular. E ele é muito bom. Falta ali uma perna ruim. Mas cara, ele joga demais, tá? Ele joga demais mesmo. Ele ataca bem. Ele tem um pace, acho que mais de 80, se eu não me engano, de pace. A defesa dele é boa. O físico é bom. Ótima carta pra vocês usarem ali como box to box. Ou como volante. Coloquei o Haberts aqui. Que por incrível que pareça, ele tem estatísticas péssimas. Mas pra jogar de MC. Esse cara é muito bugado, cara. Então você que tá começando agora e tem o Haberts, coloca. Então coloca pra vocês testarem. E o boneco dele é muito roubado. Ou pelo menos compre esse cara. Se sair uma Evo pra ele, você tem a oportunidade de fazer. Porque vocês viram como foi no FIFA passado. O Haberts era o jogador mais quebrado do jogo. Então, novamente, o Haberts está quebrado. Comprem ele. Tá barato. Deixe ele armazenado lá no time. Porque ele pode fazer a diferença. Temos o Chouameni. Que joga como zagueiro. E como volante. Boa carta do Chouameni. O pace ok. Mas uma boa carta. Defende muito bem. Agora aqui umas cartinhas mais caras, tá? Tem o Barella. Que é praticamente acima de 80 em tudo. Menos um chute. Acho que é um cara mais box to box. Do que como defensor em si. Porque tem 80 de pace. Mesma coisa o De Jong. Eu acho que o De Jong é aquele cara box to box. Não é aquele cara pra defender tanto assim. Mas é uma ótima carta. E agora esses três aqui. São sim uns ótimos volantes, né? Temos o Rodri. Com defesas e passes e tudo. Menos o pace. Acho que o pace é o que acaba estragando um pouco a carta do Rodri. O Rafa Marques é zagueiro. Mas ele joga como volante. Com certeza deve ser insuportável. Com 90 de pace e 88 de físico. E o Mascherano. Por mais que seja baixinho. Eu acho que como volante ele joga muito bem. Ele tem os dois. Tem o carrinho plus ali. Ótima carta dos dois, tá rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. É nóis. E até o próximo vídeo.